Fala galera, tudo bem? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um equipamento HiWall da linha Multi Inverter, da LG. Eu vou mostrar para vocês os sensores que tem no equipamento e como testar os sensores e como testar a parte de sensores da placa eletrônica do equipamento. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, já deixa aquele like e se inscreva em nosso canal. Esse aqui é um equipamento HiWall da LG, da linha Multi Split, por isso que ela é Smart Inverter. Mas o que eu vou mostrar aqui serve tanto para ULT como para individual, para dual. Em primeiro lugar eu vou desmontar aqui para mostrar. Essa máquina tem essa tampa aqui na parte de baixo e aí você puxa aqui no meio, dos três lados e aí ela desencaixa. Aí tirei ela fora, aí eu vou abrir e tirar a carcaça para ter acesso aos sensores. Aqui é um parafuso de um lado e o outro parafuso do outro lado. Um parafusinho Phillips, vou tirar o filtro para facilitar a desmontagem. Soltei um parafuso de um lado e o outro do outro. Aí agora eu vou desencaixar, está vendo aqui? A carcaça, se ele tem, é só levantar aqui para destravar aqui onde ele encaixa. Com uma mão só é meio complicado. Aí tem mais uma aqui. Aí agora é só eu puxar a tampa para frente. Aí aqui você tem acesso a essa parte aqui que é a parte da placa eletrônica. O primeiro sensor é o sensor de ar. É por aqui que mede a temperatura que está o ambiente. É por isso que o equipamento tem esse furinho aqui. Esses furinhos é para entrar ar aqui e o sensor medir a temperatura. Para facilitar a visualização, eu tirei essa tampa. Aqui é um equipamento de 18.000 BTUs. Ele tem essa tampa aqui tampando. E eu vou mostrar agora os outros sensores. No equipamento da linha Multi-Pitch, ela tem mais dois sensores. Ela tem um sensor que mede a entrada e a saída do fluido na serpentina. Aí ele pega essas informações de saída e de entrada e a placa da evaporadora manda para a condensadora. Aí lá na condensadora, ele vai decidir se ele vai precisar abrir válvula de expansão, fechar a válvula de expansão, aumentar a rotação do compressor ou diminuir a rotação do compressor. Aqui ele regula o superaquecimento, o sub-resfriamento e vê também que se acelera ou desacelera por causa da temperatura do ambiente. Aí eu abri também já a tampa lateral, então aqui são dois sensores, equipamento LG, sensor de ar, que mede ar, ele é sempre de 10K a 25 graus. Os que mede tubo, eles são de 5K. E eles vêm, tirei a tampa aqui da placa, eles vêm nesse conector aqui, deixa eu tirar ele aqui primeiro. Bem apertadinho aqui para mexer e filmando com uma mão só. Aqui ó, aí é um conector duplo. Aí aqui ele está ligado, o de ar e um dos de tubo. E o outro de tubo, ele está aqui ó, é esse vermelhinho aqui ó. Aí eu vou tirar ele de fora também só para mostrar. Aí aqui ó, é um conector que ele é duplo. E um outro vermelho sozinho. Aí para você medir, você vai pegar o multímetro e vai medir de um lado e do outro, no caso desse. E ele tem que dar 5K a 25 graus. Aí esse outro aqui ó, ele é duplo. Aí um deles, você vai ver qual é o que é de ar, esse aqui é o de ar. Ele é de 10K, se você medir desse lado aqui ó, os dois desse lado, ele tem que dar 10K. E se você medir os dois de lá, ele tem que dar 5K a 25 graus. Vou mostrar para vocês como é que faz para testar na prática. Aqui ó, um multímetro bem simples, baratinho. Você vai colocar aqui para medir resistência ômica. Aí no caso eu vou medir esse aqui ó, que é o sensor de tubo, que é de 5K. A menor escala aqui é 20K. Então eu vou colocar 20K. Esses dois aqui ó, são desse sensor e esses dois são do outro sensor. Eu estou pegando esse como exemplo, mas esse sensor aqui é um de condensadora. Aí eu vou medir aqui ó, ele tem que dar 5K na temperatura que a gente está aqui. Ele está variando um pouquinho, porque a temperatura aqui não está certinho, 25 graus. Mas ele está dentro da faixa. Agora eu vou medir de 200 só para mostrar aqui. Ele é bem chatinho de segurar. Quando eu estou fazendo, eu peço para o ajudante segurar. E aí eu meço. No caso, como eu estou sozinho, eu coloquei uma fita. Aí ó, 198. E está dentro da faixa. Se ele der muito fora, ou se ele não der nada, ele está com problema. Ele está avariado. Agora eu vou mostrar como testar também quando o sensor está bom e pode ser o problema na placa. Se o equipamento está dando erro de sensor, você mediu o sensor, o sensor está tudo bem. O que você tem que fazer? Você tem que testar aqui na placa. Aí você tem que pegar o multímetro, colocar aqui ó, para medir tensão contínua. Vou colocar na escala de 20. Aí eu vou medir, está vendo onde vai o sensor? Tem três fininhos ó. Aí eu vou medir de um lado ó. E do outro lado, o do meio, eu não meço. Ele tem que dar entre 4,5 e 5 volts. Aqui ó, está dando 4,8. Aqui o espaço é bem reduzido. Deixa eu tentar colocar de novo aqui. Coloco de um lado. Para você medir é mais tranquilo. É que quando você está filmando, no meu caso aqui eu estou filmando, fica bem mais complicado. Pronto, consegui ó. 4,81. Então, a placa eletrônica, ela está perfeita. Se não der, é sinal que o problema é na placa. E aqui onde está o outro sensor, é um sensor duplo, então ele tem quatro pinos. Então, dois de um lado é de um sensor, dois do outro é outro sensor. Então, você vai medir os dois, tem que dar entre 4,5 e 5. E a mesma coisa nos outros dois do lado direito. Então é isso, espero que tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, já deixa aqui like e se inscreva aí no nosso canal. Obrigado pessoal, até mais.